Você está cansado de ter uma barba desgrenhada e cheia de pelos? Você está procurando um barbear rente e confortável? Se sim, então você precisa de um barbeador elétrico. Barbear-se pode ser uma tarefa difícil e demorada, especialmente se você tem pele sensível. Os barbeadores tradicionais podem causar irritação e cortes, e podem ser difíceis de manusear. O barbeador elétrico é a solução perfeita para você. Ele foi projetado especificamente para peles sensíveis, com lâminas hipoalérgicas que são projetadas para minimizar a irritação. O barbeador também possui um sistema de proteção que evita que as lâminas entrem em contato direto com a pele. Fique até o final desse vídeo, pois aqui irei te falar o barbeador ideal para você, lembrando que deixei os links com desconto e frete grátis aqui abaixo do vídeo. Os melhores barbeadores elétricos de 2023 e 2024. Barbeadores elétricos são uma ótima opção para homens que procuram um barbear rente confortável. Existem muitos modelos disponíveis no mercado, cada um com suas próprias características e vantagens. Aparador de pelos Philips MG371115. O aparador de pelos Philips MG371115 é uma ótima opção para quem procura um aparelho versátil. Ele pode ser usado para aparar barba, cabelo, pelos do corpo e até mesmo bigode. O aparelho possui três lâminas rotativas que se adaptam aos contornos do rosto, garantindo um barbear rente e confortável. Barbeador elétrico seco ou molhado Chaveur Philips. O barbeador elétrico seco ou molhado Chaveur Philips é uma ótima opção para quem procura um aparelho eficiente e durável. O aparelho possui lâminas de aço inox que são autoafiadoras, garantindo um barbear rente suave. O barbeador pode ser usado seco ou molhado com ou sem gel de barbear. Barbeador elétrico Malore Sensitive Dermacare. O barbeador elétrico Malore Sensitive Dermacare é uma ótima opção para quem tem pele sensível. O aparelho possui lâminas hipoalérgicas que são projetadas para minimizar a irritação da pele. O barbeador também possui um sistema de proteção que evita que as lâminas entrem em contato direto com a pele. Aparelhos de barbear elétricos Como escolher o melhor? Ao escolher um barbeador elétrico, é importante considerar os seguintes fatores. Tipo de lâmina Existem dois tipos principais de lâminas de barbeador elétrico, rotativas e lineares. As lâminas rotativas são mais comuns e são geralmente melhores para pelos grossos e crespos. As lâminas lineares são mais precisas e são geralmente melhores para pelos finos e retos. Tipo de uso Barbeadores elétricos podem ser usados secos ou molhados. Os barbeadores elétricos secos são mais fáceis de limpar, mas os barbeadores elétricos molhados podem proporcionar um barbear mais confortável. Características adicionais Alguns barbeadores elétricos possuem características adicionais, como um aparador de pelos, um pente para definir a barba ou um sistema de limpeza automática. Com base nesses fatores, os três barbeadores elétricos mencionados acima são excelentes opções para homens que procuram um barbear rente e confortável. Os links de cada um deles e outras opções estão aqui abaixo do vídeo. Espero poder te ajudar Fique na paz e tal tchau.